Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jobis e você tá aqui no Jobis PC, um canal em que a gente conversa sobre questões referentes à deficiência de uma perspectiva diferente, mais emocional, mais reflexiva, mais filosófica e psicológica. É claro que isso não serve necessariamente apenas para pessoas com deficiência, então tem pessoas que acompanham e que não tem deficiência nenhuma e estão se beneficiando, então a gente traz conceitos universais muitas vezes. Mas muitas vezes a gente fala de questões mais ligadas mesmo à experiência de quem passa pela deficiência. Eu esperei o dia todo para gravar esse vídeo, mas olha aqui como é que tá. Imagina atender desse jeito. Vai um vídeo molhado, acho que eu vou trocar, vou parar de falar de psicologia e vou falar sobre a SMR. Aí eu só vou ficar aqui, assim, ó. Pode dormir. Pode dormir. Isso aí, gente, é falta de maturidade emocional, um dos conceitos que o pessoal me perguntou. Mas antes, vamos passar para os abraços e beijos de hoje. Então, olha só, vamos lá. Deixa eu ver aqui, deixa eu conseguir ouvir, porque a chuva tá difícil ouvir o leitor de tela. Aqui a gente lê ouvindo o leitor de tela. Se a gente não tem o leitor de tela, se a chuva faz tanto barulho que a gente não escuta o leitor de tela, a gente não consegue, ó. Queria mandar um abraço todo especial para o Edivan do Rio de Janeiro. Edivan, muito obrigada pelo seu contato, pelo seu carinho. Um abraço também super bacana, assim, super apertadinho para a Viviane Queiroz. Ela que, professora Viviane, ela que estará conosco, sem ser essa quarta-feira, a próxima. Outro abraço bem especial para a Andressa Batista. Ela vai estar com a gente nessa quarta, não é na próxima, é nessa agora, para conversar sobre o pré-lançamento do seu livro. Ela que é uma mulher cega e autista, com certeza tem muita coisa para contar para a gente aí na próxima quarta. Vai ser um prazer muito grande estar com ela, com a gente aqui, aqui no Jobis Pici. Também queria mandar um abraço muito grande, muito apertadinho para a Júlia Victoria. Júlia, meu amor, tudo de bom para você. Te gosto sempre, fica bem, qualquer coisa eu estou por aqui. E outro abraço bem grande para a Kelly Fernanda. Gente, essa não é até uma voz linda, adorei a voz dela. E por último, para o João Mariano, que me falou que vira e mexe, está aqui no canal, acompanhando os vídeos e tudo mais. Gente, quem quiser abraços, quem quiser sugerir temas, fazer perguntas ou o que for, Por favor, por favor, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, 359-88-517-808. Eu só peço para vocês não me ligarem, porque eu sou um ser que atende os pacientes, além das outras coisas da vida que eu faço. Então, se vocês me ligam, eu não consigo retornar para vocês na hora, porque eu estou realmente atendendo os pacientes, enfim. Então, a minha regra com o pessoal é assim, você me escreve quando quiser e eu te respondo assim que der. Tá bom? Então, eu respondo, mas às vezes eu não consigo fazer isso, quer dizer, dificilmente eu consigo fazer isso rapidão, assim, não dá. Me fizeram uma pergunta sobre qual a diferença entre maturidade emocional, equilíbrio e flexibilidade psicológica. Então, vamos lá. Maturidade emocional é referente ao compasso que é importante haver entre a minha idade cronológica e o meu amadurecimento pessoal. Então, quando a gente tem uma criança pequena, tanto pela sua inexperiência com a vida, quanto pela sua baixa inserção social, pela sua baixa socialização, quanto até mesmo, gente, pelo próprio sistema nervoso central que está em processo de maturação, ela vai ter um monte de posturas imaturas. E é normal. Você dizer que uma criança de 4 anos é imatura é pleonástico, porque ela vai ser imatura, sim. Ela vai fazer birra quando ela não consegue as coisas que ela quer. Ela vai chorar com mais facilidade. Ela vai reclamar das coisas com mais facilidade. Ela não vai ter muito filtro para criticar, sobretudo, as coisas. Então, ela vai ser um pouco sem noção mesmo. Ela vai ser uma criança. Vai ser uma criança com atitudes infantis. Isso é inerente à infância. Só que espera-se. A gente tem a expectativa de que quando essa pessoa vai crescendo, ela vai, juntamente com o desenvolvimento emocional, adquirindo, perdão, com o desenvolvimento físico, adquirindo maturidade emocional. Então, você não espera de uma menina de 17 o mesmo comportamento de uma criança de 7. E você não espera de uma mulher de 40 a mesma perspectiva de vida, a mesma forma de lidar de uma menina de 20. A gente não tem essa expectativa. Aí, a gente tem alguns teóricos que têm suas teorias do desenvolvimento, que tentam mostrar marcos de como seria um desenvolvimento saudável. Cada um pega de um ponto de vista. Cada um pega de uma perspectiva. Mas a ideia é que, de qualquer forma, você vá amadurecendo na medida em que você vai vivendo. O outro ponto que eu queria que perguntaram é o equilíbrio. O equilíbrio é o conceito de quando acontecer um revés na sua vida, você ser afetado, mas você manter o equilíbrio. Ou seja, você conseguir voltar para o seu eixo. Então, se eu faço isso aqui, ó, eu bati no microfone aqui, né? Se eu faço isso aqui, ele vai para a direita, mas depois ele consegue. Como se fosse um galho mesmo na tempestade, que balança, 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 mas consegue voltar para o seu eixo. Então, a gente precisa... Uma conquista que a gente vai tendo é o controle das emoções. Não é que eu não vá sentir as emoções. Eu sinto aquilo, eu experiencio aquilo, mas eu vou conseguir voltar para o meu eixo. Ah, Jobise, quando tem uma pessoa, uma coisa horrível, uma catástrofe, morre alguém... Não, gente, aí é processo de luto, tá? Isso aí não é dia a dia. Processo de luto pode durar muitos e muitos meses, até dois anos, eu creio. Então, assim, um ano, dois anos, enfim. É outra questão, né? Uma tragédia, uma catástrofe, vai ter um período de acomodação um pouco maior. Então, mas eu estou falando mesmo do dia a dia. Então, por exemplo, imagina que você passou por um monte de pequenos incidentes no seu dia. Foram horríveis. Você vai ser afetado, mas o ideal é que você consiga manter o seu equilíbrio. Porque senão o negócio vai crescer, vai ficar gigantesco, tá? E flexibilidade psicológica é justamente o que vai te permitir conquistar a maturidade e o equilíbrio. A flexibilidade são ferramentas internas, invisíveis, recursos emocionais que você vai desenvolver. Formas de você pensar, formas de você orientar o seu sentir, pra gente não viver no automático. Então, a ideia da psicologia é a gente transcender o automático das emoções. É a gente conseguir escolher como vai reagir, escolher como vai sentir, né? Então, eu trouxe aqui cinco dicas de como a gente pode começar a conquistar essa flexibilidade psicológica. Essa flexibilidade psicológica vai redundar, vai me trazer mais maturidade e mais equilíbrio. Então, eu tava trazendo ali dicas pra você ter maturidade. E agora, eu vou dar as dicas pra gente ter a flexibilidade que vai permitir a gente alcançar, tá bom? Então, essas dicas, elas são internas. Ninguém vai saber o que você tá fazendo. Mas você vai conhecendo esses recursos e aprendendo a utilizá-los na medida em que for necessário. Deixa eu... Eu saio da janela? Que criatura mais boba. Vamos lá. Ai, gente, vocês me perdoem. É chuva, é garganta, é vídeo molhado. É o que temos pra hoje. Mais um pouquinho de ASMR. Que chato. O barulho do computador tá tirando um pouquinho da minha chuva aqui. Tá, deixa eu parar de falar besteira aqui. Vamos lá, ó. Ah, vamos lá. Aceitação. Vamos, a gente sempre... Mas, Jô, aceitação de novo. Pois é, minha gente. Aceitação é uma coisa importante. Desculpa aí, mundo. A gente vai voltar a falar disso. É importante ter aceitação, sim. E quando eu falo aceitação, não é... De novo, vamos voltar. Não é submissão. Não é passividade. Mas é você não lutar contra o inevitável. E você realmente ser capaz de suportar alguns desconfortos. Então, nesse momento, eu estou com calor. O meu glaucoma está incomodando um pouco. E o meu nariz também. E aí, eu estou aqui. Eu estou aceitando que pra gravar esse vídeo pra vocês, como eu não gravei ontem, eu vou deixar o vídeo aqui hoje. Eu estou aceitando que pra poder gravar esse vídeo pra vocês, eu tenho que suportar esses desconfortos. Que são o calor e o nariz que tá meio que dando agonia. Acho que é por causa do calor também. Então, imagina que eu ficasse... Nossa, gente! Pra gravar o vídeo tá difícil, viu? Muito quente ali, muito abafado. Nossa, que horror! E aí, de repente, eu estou lá, revoltadíssima, porque tá calor. E eu estou gravando o vídeo. Então, essas pequenas aceitações das coisas, aceitação do mundo que a gente vive. Que eu não tô dizendo que a gente não vai lutar pra melhorar. Mas eu tô dizendo que a gente vai entender que é assim que as coisas são. Então, a gente não vai ter aquele impacto cada vez que as coisas acontecem. Né? Empatia. Imagina que eu tô muito chateada com alguém. E quando eu não uso de empatia, facinho desumanizo essa pessoa. Eu paro de pensar que essa pessoa é um ser humano. É como se ela fosse um objeto maligno, maléfico, sabe? Então, a empatia, essa coisa de eu me colocar no lugar do outro, vai me permitir reumanizar o outro. Quando eu reumanizo o meu adversário, definitivo ou temporário, sei lá, né? Quando eu reumanizo essa pessoa, eu vou ser menos afetada pelos sentimentos negativos. Isso vai estragar o meu dia com menos facilidade. Então, empatia é uma conquista que a gente deve, assim, buscar com muito carinho. E é uma coisa que a gente dá até pra gente mesmo. Então, sei lá, uma pessoa teve comigo um comportamento que eu achei ruim. A raiva tira a humanidade dela. E isso aumenta a minha própria revolta. Se eu consigo humanizar esse outro, eu consigo ter mais pé no chão. Eu fico menos afetado. Portanto, eu fico menos equilíbrio e etc. Então, empatia é uma coisa que a gente dá pro outro, sim. Mas também é uma habilidade que nos beneficia em primeiro lugar. Autocuidado. Letra C. A gente pensa que autocuidado é só físico, mas também não é. Também é emocional. Cuide das coisas com quem você tem contato. Cuide dos seus sentimentos. Fale consigo mesmo com leveza. Às vezes a gente só fala consigo mesmo xingando, gritando. Mas, olha, eu garanto pra vocês que tanto na psicologia quanto na filosofia, eu nunca li sobre os benefícios do espancamento verbal. Então, se eu ficar me xingando um monte, eu não vou me tornar um ser melhor. Então, não adianta. Então, autocuidado é a gente realmente ser gentil com a gente. Entra também na saúde, a gente olhar o que eu tô me alimentando. Entra também na questão física, fazer alguma atividade. Tudo isso tá incluído. Mas, sobretudo, ou é pouco falado, mas é tão importante quanto, eu cuidar das minhas percepções, dos meus sentimentos comigo mesma. Como eu vou me tratar, tá? Letra D. Desculpa, número 4. Permanecendo aqui e agora. A nossa mente, ela tem a mania de ficar contando historinhas pra gente mesmo. Que vai dando muita ansiedade também. E aí, eu fico contando historinhas pra mim mesmo. Essas historinhas são ou catastrofizantes ou alucinatórias. Eu vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Ontem, eu fui levar meu filho pra cortar o cabelo. E eu tinha que esperar. E eu tinha sessão. Então, o tempo que eu tinha pra ficar ali no cabeleireiro era limitado. Não podia ficar muito tempo lá. E aí, eu vi que a bateria do meu celular ia acabar. E aí, eu peguei e avisei o táxi. Olha, ele já tá cortando o cabelo. E a bateria, puf, acabou. É assim, eu coloquei pra carregar antes. Só que o carregador não tava funcionando e eu não vi. Voltando à história do corte. Ele tava lá cortando o cabelo, feliz, e eu comecei. Ai, meu Deus, eu tô sem celular. Sem celular, eu tô sem relógio. Eu não sei que horas são. Ai, meu Deus. E aí, depois que ele sair, se o táxi não tiver recebido a mensagem. Como é que eu vou fazer pra voltar pra casa? Daqui que eu volte pra casa, eu vou atrasar a sessão pro próximo paciente. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou avisar pro paciente que eu tô atrasada? E tá, 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 tá. E aí, quando eu fui ver, gente, eu tava assim, ó. Balançando assim a perna, assim. Assim, dá pra você ver. Eu tava igual um pêndulo, assim, batendo o pé no chão, assim. E abrindo e fechando a bolsa, assim. Tipo, como se pudesse aparecer um celular carregado lá dentro. E aí, na hora, eu percebi. Eu falei, para! O que você tá fazendo? Sabe? O que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? E eu percebi que o meu corpo tava reagindo, todo ansioso, todo elétrico, a uma historinha de catástrofe que eu tava contando pra mim. E o que que isso tava ajudando? Nada. O que que isso ia prevenir? Nada. Na hora, eu entendi o que tava acontecendo. Respirei. Foquei no aqui agora. E me acalmei, né? Com autocuidado. Calma. Você não precisa ficar desesperada assim. Nada aconteceu. Veja aí que eu poderia ter me xingado bastante. Já fiz muito isso. Mas agora eu tô tentando, faz uns anos, utilizar esse autocuidado. Eu tô melhorando um pouco com o tempo. Então, calma. Você não precisa ficar tão desesperada. Porque não aconteceu nada. Aí tá tudo bem. Pode ser que dê tudo certo. Então, calma. E aí, de fato. O táxi estava lá. Quando ele acabou de cortar o cabelo, eu voltei pra casa. Deu tempo de comer bem, tranquilona. Atendeu o paciente bem feliz. Não aconteceu nada. Mas eu tive, assim, um mini surto no salão de beleza. Porque eu comecei a contar uma história trágica pra mim mesma. E meu corpo reagiu. Então, a gente precisa treinar a nossa mente pra permanecer aqui agora. Essa disciplina para, volta. A gente não precisa surtar. Vai dar tudo certo. Tá tudo bem. E aí, a gente vai desenvolvendo isso devagarinho. Essa disciplina, volta. Não, não, não. Assim não. Respira. Sente os pés no chão. E vai desenvolvendo. Tá? O quinto item que eu queria trazer é... Considere a passagem do tempo. Então, às vezes a gente surta com as coisas. Com os desconfortos. Com as instabilidades. Esquecidos de que o tempo passa. Lembro de uma vez, uma... Uma senhora falou pra mim, assim. Quando você estiver muito incomodada com uma coisa, pergunte-se que relevância isso vai ter daqui a dez anos. Então, a gente começa a fazer essas prospecções. Então, imagina que ontem tivesse acontecido pior. Imagina que ontem eu realmente tivesse resolvido o... O celular não tivesse dado certo entregar a mensagem. Eu tivesse chegado atrasada pra sessão. Então, nossa, seria super chato. Seria. Eu nem sei como é que eu ia fazer. Porque eu tinha... Naquele dia eu tinha um monte de sessões. Então, ia virar uma bola de neve. Porque quando você tem um monte de sessão encarrilhada, quando você atrasa uma, você atrasa todas. Aí vira... Os pacientes ficam tudo recebendo o link atrasado. Tipo, três minutos depois, cinco minutos depois da hora. Aí você vai tentando repor o horário dos pacientes. E vira um... Nossa, vira um caos na agenda. Mas imagina que tivesse acontecido pior. Eu tivesse chegado dez minutos atrasada. Fosse atender o paciente sem me alimentar direito. E atendia o paciente. Aí ia passar pro próximo. Era quatro. E aí... Hoje, vinte e quatro horas depois, já teria acabado. Eu iria falar. Olha, gente, me perdoa, por favor. Eu fiquei sem celular na rua. Me atrasei um pouco. Vamos começar. E a gente ia equilibrando como fosse. Não é o ideal. Não deve ser um hábito. Não queremos fazer isso com as pessoas, né? Mas se acontecesse, nenhum mal seria feito. É uma coisa que a gente evita. Faz tudo pra não acontecer. Mas se acontecer... Se eu chegasse aqui totalmente desesperada, surtada, descontrolada, pra atender os pacientes, o prejuízo ia ser ainda maior que se eu simplesmente tivesse chegado atrasado. Então, a gente considerar a ação do tempo nas nossas surtagens. Tá incomodado porque tá calor. Tá incomodado porque tá com frio. Tá incomodado porque fez alguma coisa errada. Tá incomodado porque tá com raiva de alguém. Vocês percebem? Tudo. Se vocês aplicarem a compreensão de que o tempo passa e de que isso é relevante, mas como um fato isolado, normalmente não é tão decisivo assim, vai ficar bem mais fácil ter qualidade de vida. Vai ficar bem mais fácil manter o equilíbrio e ter serenidade. Lembrando de novo e sempre, não se trata da gente ser indiferente, mas da gente não ser escravo arrastado pelas próprias emoções. Muitos de nós vivemos arrastados, tiranizados pelas nossas emoções, porque a gente deixa que elas mandem na gente. Então, não precisa ser assim. Se a gente tiver conhecimento de quem nós somos, se a gente tiver conhecimento do que a gente quer, a gente vai conseguindo aos poucos ter o domínio das nossas emoções sem perder a nossa autenticidade, muito pelo contrário. Tá bom? Um abraço grande. Acho que a chuva passou. Ainda vamos molhar. Deixa eu ver. CSMR também. Um abraço, gente. Até mais.